E aí galera, beleza? Aqui é o Felipe do vídeo número 177 de X-Planer 11 Coloquei com o CS na sitei, São Papacan, Lima, Papa Quilo, pra fazer um voo de São Paulo, Guarulhos, Contestina, Porco Alegre Faz um tempinho que não fiz mais voo até Porco Alegre, galera E lá se inscreve aqui pra lá Assim que eu estiver pronto, eu volco Bom, estamos prontos 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 Bom, vamos 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 prontos Amém. 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 Estamos para secar em porco alegre galera. É que... Vamos chegar aqui em Porco Alegre. Vamos lá. 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 Vamos lá.